Começa esse vídeo aí, por que você não trouxe o resto da equipe? Cara, olha o espaço aí E eu acabei junto? Galera, nós estávamos com 40 carros confirmados para a gente vir hoje Mas ficou sabendo que é só uma quadra Na hora que eu vim aqui e olhei o espaço, eu falei Cara, não vai caber, cancela Vamos descer para o evento da equipe Los Vegas, a quadrilha mais tarde que vai ser bom lá Quadrilha lá, formada? A quadrilha é formada lá Vai chegar uns 15 carros assim, um para o outro Você está doido? A galera vai descer pesada Melhor, vem cá, melhor Ah, te catar, rapaz Eu vou atrás de você, não dá nada não Vem cá, melhor Ué Vem cá, rapaz Dá um salto para o rapaziada pelo menos aí Susto ou não? Olha os caras correndo ali Olha o salto para o rapaziada É o Borja, é o Borja Não, esse aqui é tímido não Rapaziada, fala para o Pedrão pagar o churrasco aí Pelo amor de Deus Vai começar Não, mas tem que ficar tão grudado de minha fuça assim É porque está na câmera angular, entendeu? Aí tem que ser de perto, ele pega os torcedores certos O que você está correndo? É que eu vim aqui no toalete Hum, nossa Mal cabelo É, né? Não sabia que tinha espelho lá dentro não É, que pré-organizado Rapaziada Colei aqui no No encontro aqui em Aparecida de Goiânia Inauguração da Distribuidora do Fabrício Tá ligado? Pessoal que fechou a rua Só para fazer a Rapaziada chegando Diretão, ó Mostrar os caras que tem aqui Essa quadra aqui, ó Só para o evento, tá ligado? Pega aí Mãozão, mãozão Que eu já gravei já algumas vezes Liso, pai Aqui é liso Cê está doido BM Tempo que eu não topava uma BM Também aí no rolê, hein? E o gol foi um champanhe aqui Pega Top, hein? Golzão Rapaz Rapaziada Estou organizando, né? Para poder finalizar o gol aí Parece que quando Vai aproximando, né? Do dia De vender Porque eu vou vender Já decidi Parece que o pessoal Se interessa mais A gente vai poder perceber, tá ligado? Olha aqui Se tiver realmente Uma venda aí Eu vou dar ideia aí, ó Quem quiser abraçar O próximo dono Vai ser feliz Aí, rapaziadinha Los Vegas Os Sem Limites Vou falando o melhor Correio aí Rondão Dieguinho Já estava Dando choque aqui No mano aqui Para poder baixar mais o carro Dá o salpão, rapaziada É, nós, rapaziada Tamo junto Pedrão do Vox É o bravo Satisfação total, viu? Tamo junto Pega Esse astrão aqui Eu topei ele ontem Olha o tanto de som que tem, filho Deixa eu mostrar esse gol aqui Que se não Esses meninos vão Bater Pega Ah, não Vai encher o saco de outro, Jeff Você já grava o meu carro E fala que você está me devendo um churrasco Tchau Pega, rapaziada Forte carro Diferente, hein Eu esqueci Nessas rodas aqui Acho que é Mônaco Acho que é Mônaco O nome delas E esse opalão aqui Você é doido Novo Olha esse detalhezinho ali, ó Parece que é uma cerâmica ali, ó Zero, hein Dá um salve para o rapaziada aqui Fala, galera Salve para nós de novo Veio, subcar Pô, então é evento nosso hoje aí, ó Bora Bora Bora, Pedrão E o céu E o céu Será que está baixo também É doido, filho Forradão também, ó Top E essa Verona E essa Verona Rolando da Mercedes Linda, linda, linda 250 também Forrada, filho Eu acho que só as portas dela Estão ligadas Porque se ligar Esses graves Tudo aqui Essa tenda aqui Voa Mais uma vez aí O não do Juninho Eu já fiz isso aqui Uma vez no vídeo Vou fazer de novo Ei, Juninho Não tem limite não, hein Mais um bolfão Pega Essas rodas aqui Casam Essas rodas aqui Casam em qualquer carro Rapaziada Se eu tiver indeciso Com roda Ó, essa roda aqui As New Strong E Se o carro for Volks, né Dependendo do carro orbital, filho É umas três rodas aí Que você Assim Que casa com o carro, tá ligado Essas rodas aqui é filé E o Paulinho aqui É difícil de ver Um Paulinho dessa cor aqui, ó Difícil mesmo De ver um Paulinho Montado, tá ligado Dessa cor, tá ligado Que ficou top Se eu não tô enganado Essas rodas aqui É do Do Jetta Golzinho G3 Já tive três Gol G3 Top também Bem montado Essa Verona aqui G5 Vermelho, ó Isso é doido Nave Outro golzinho Top, hein Aí, as mesmas rodas O que eu tô falando pra vocês, ó Ó Golfão usando 20 Provavelmente aqui Ele é 17, eu acho Aí ficou o filé também Tá ligado Topíssimo Aí G4 prata, filho Nas orbital Esqueça tudo, papai Juninho que montou, hein Vê, Juninho Vê, Juninho Top, hein Gol bola Nessa região aqui O Juninho é rei, viu Acho que o Juninho já Pôs a mão na metade Esses carros aqui ou mais Só na parte de cima ali Que eu sei Que eu conversei com a rapaziada ali Né Pega Porção Direto é o tronco também Nos rolê aí, ó Top, top, top Polinho champanhe também, ó Nas rodas da Amarok Chique também Vê, Juninho Quantos carros você já montou aqui? Só nessa rua aqui Quantos carros? Uns oito Oito só? Tá Muito mais Muito mais Agora que eu dou revisão Tem muitos aí É É montado por você Tem poucos Mas o pessoal vai lá E frequenta a loja lá E você Você fortalece o rapaziada lá, né Tem muitos aqui Que montam aqui Da equipe nossa Los Vegas Eu quero saber Quando você for tirar Um lá de cima Eu quero ver se dá conta De arrancar aí de lá Vai arrancar não Só no Guinho Pega esse Celtinho aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui também Fiquei fã dele, ó Pega Passa aí, meu parceiro Top Filé o Celtinho, hein Demais, filho Mais um G3 Eu acho que pouco das vezes Eu não sei Eu já falei pra algumas pessoas também Mas eu já tive um desse aqui, rapaziada Um MK3 Tive um MK3 já Ele era GLX 1.8 Ele era No documento ele era azul Porém Parecia o roxo, tá ligado? Parecia o roxo Se não é Pega esse Paulinho Passando aqui Ó Top, hein Nossa E o Golfão, rapaziada Roda de BM Linda, hein É doido É doido Rondão do Dieguinho Derrubados Tá 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 Certinha Também Deixa eu mostrar mais dois projetinhos Pra vocês aqui, ó Mano Simples Certo Roda Pneuzinho Top Dá uma baixadinha Provavelmente tá na fixe Que com certeza, né, dá pra ver que os donos aqui é de bom gosto, tá ligado? Mano, olha esse projetinho aqui. Quer começar, rapaziadinha? Põe uma rodinha, topa um pneuzinho. Olha o que você vê, pega. Que carrinho lindo. Olha só. Nossa, filho. De rocha, viu? Era uma opção que eu teria, com certeza, se tivesse um carro assim, ó. Você viu aí que eu quisesse começar, tá ligado? Olha o que você vê. Que sete, maravilhoso. Roda da Tiguan. Top, top. Pega o Voyage também. Aí, ó. Essas rodas aqui, deixa eu ver. Eu acho que essas rodas aqui... Não, são parecidas. Com a do Golf, né, que eu mostrei pra vocês ali. O verde e o G4, preto. Parecidíssimas, ó. Mas também pra você ver. Projetinho top. Top. Quer começar na fixazinha, uma rodinha top, um pneuzinho bacana. Que você vê. Projetinho mais top. Esse aqui é G6 ou G7? Nossa, ficou bonito demais. Top, 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 top. Pois é, rapaziada. Tô aqui na inauguração aqui da distribuidora do Fabrício. Deve ser uma reinauguração, né? Porque tem muita gente aí que parece que já conhece ele. Ou ele abriu e fez a inauguração depois, né? Tá lotado aqui, mano. Aqui vai, pega. Top ou nada? Pois é, rapaziadinha? Deixa eu ver o que eu pego ali mais pra vocês, uma resenha ali. Pode ficar aí? Que ideia. Um dia eu quero ficar famoso igual vocês. Tá registrado aqui no canal, viu, Díky? Um dia eu quero ficar famoso igual esses caras aqui, velho. Vocês vão ver. Para com isso. Vamos registrar nós dois aqui. Bora. Vai ficar marcado pro resto da vida aí. Online. Derrubados os meia dois, rapaziada. Não grita. Não grita, Vita. E essa veirinha tá parando o rolê aí, Díky? Você liga aí, pra ver. Olha a primeira tela acabada. Eita, caralho. Meio de roda, que fala? Tá doida aí? Vamos deixar registrado no E2 também aqui? Rapaziada. Vou chamar ele só de Celtão. Descobri que é Celtão. Celtão é o que liga, rapaziada. Tamo aí, galera. Aqui falar pra você motivar ação também. Todo rolê é um bravo. Olha aí, filho. Olha o golzinho G4. Olha o Paulinho que tava ali. Depois eu vou no Ecosport ali na frente, se ele não for sair. Top, hein? Que cena, mano. Não tem jeito não, filho. Quer montar um Paulinho? É essas rodas aqui, ó. Não tem jeito, filho. Pode colocar. Olha o G4 chegando aqui. Olha. É, essa veirinha aqui parou o rolê, olha aí. Aí, tem um flashzinho. Vai, vai. Pera aí, não. Nossa, ela gravou. Vai, vai, vai. Aí, rapaziada. Olha o Juninho. E aí. É o meu pai. Hã? Nossa, ele vem. De força, meu padrão. Dá ideia pra, rapaziada. Como é que foi montado aí? Kit ar de meia polegada foi montado aí, ó. O golfão aqui, ó. É relíquio. Olha o motor do bicho. 1.8 turbo, viu? É turbo. Dá uma acelerada. Não grita, bebê. O melhor, o melhor não tem coragem de gravar o carro, que tem muita suspensão aí. É o quê? É escondido lá. A suspensão ar de meia polegada. Meia? Meia, meia polegada. Bolsa domada. Bolsa domada, mangueira, trama de ar. Kitzinho top aí, padrão. Ô, gordão. Rapaziada, o Juninho, a suspensão aí. Não, ele tem vergonha. Olha lá. Ele correu de mim agora, hein? Vou tomar o dono do carro aí, ó. Esse é o melhor, o melhorzinho do Goiás. Depois de todos vocês. Esse aqui é o dono do carro. Depois de todos vocês. Melhor é mais rodado que... Mais rodado que nota de um real. Mais rodado que catraca de ônibus. É, rapaziada. É o Goiás do Melhor. Quem não conhece o Goiás do Melhor, filho? É, dois. Rapaziada, quem domina a minha parecida tá aqui, ó. Tá me chocando. Pode ver, Julinho. Pode ver. E a força tá vindo lá, ó. Você tá doido? Vamos embora, rapaziada. Dá um salve aí, gente, pra rapaziada. Valeu demais. E aí, gente, pra rapaziada. E aí, gente, pra rapaziada. Gosta não, né, Diego? Gosta não. Não, eu cheguei aqui, ele tinha parado. Eu virei pra ele e falei assim, ô, vim pra filmar. Você parou? E aí, peraí. Aí ele foi e foi de novo. E aí, Juninho, tem jeito não, né? O Olohásio vai sair na Olohásio amanhã, Paulo. Amanhã o Olohásio amanhã tá na Olohásio. O foguinho pega mesmo. Quem tem dó é violão. Você é doida.